E aí pessoas, tudo certo? Na aula de hoje vamos aprender a resolver um desafio matemático. Estão preparados? Então, bora pro vídeo! Vou apresentar pra vocês um desafio impossível. Só que não! É possível resolvê-lo e vou te mostrar como. O desafio é esse aqui. Quando somamos esse valor com esse, o resultado é 14. Quando subtraímos esses dois, o resultado será 1. Somando esses dois aqui, o resultado dá 12. E o resultado dessa soma aqui é 15. Se você quiser tentar resolver sozinho antes, pausa aí o vídeo e veja se consegue. Depois dá o play pra conferir se acertou. Tente fazer esse desafio com direção e magnitude. Ah é! O segredo aqui é não usar números nem muito grandes e nem muito pequenos. Por isso, vamos começar fazendo essa subtração. O número maior precisa ficar aqui na esquerda. Podemos colocar um 7 aqui. Escolhi começar com ele, por ele não ser nem muito grande e nem muito pequeno. Se colocamos o 7 aqui, aqui precisa ter um 6. Pois 7 menos 6 resulta em 1. Agora que temos dois números colocados, fica fácil de colocar os outros. Nessa coluna aqui, os dois números somados precisam resultar em 12. Como aqui tem 7, aqui em cima precisa ter um 5. Agora com essa linha aqui, tem que resultar em 14. Vou colocar aqui um 9, pois 5 mais 9 é igual a 14. Pra ver se está tudo certo, ainda falta conferir essa coluna aqui. 9 mais 6 igual a 15. Exatamente o valor que precisávamos. O desafio impossível não é mais impossível, né? Compartilhe aí com seus colegas pra ver se eles também conseguem resolver. Bom pessoas, por hoje é isso. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que nós te respondemos. Um grande abraço e tchau tchau!